Você que é agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia, nós já nos conhecemos, já nos encontramos e temos um compromisso. Vocês são fundamentais para a saúde pública que a gente acredita. Por isso, nós vamos incorporar vocês à rede de saúde pública. Vocês vão ter a estabilidade que merecem, porque são fundamentais quando chegam na casa das pessoas que mais precisam.